Dupla que ganhar, vai ganhar o que está dentro da caixa misterioso. Atenção, valendo! Eu estou aqui com dois vencedores, né? Rapaz, vocês são bons do banana, né? Nós somos bons. É isso, é demais. Ei, esse treinamento aí que vocês tiveram essa agilidade, vem da hora. Não, mas é assim, ó. Eu botei... É, foi ligeiro, foi ligeiro, foi ligeiro. Aí agora eles vão ganhar o prêmio misterioso, né? Porque foi campeão, né? Uma pica de burra. Vai dar certo. É uma pica de burra. Eu estou com medo desse prêmio aí, eu estou com medo. É banana! É banana! Barra banana para eles comer a noite toda. É tму da picares e boração. É!